Urrrrr Ahahahahahaha Sim, vamos a isto! Urrrr Ei cara de cogumelo, o que andas tu a tramar Desculpa, não posso dizer. É uma surpresa para os meus amigos Ai sim, como se nós não descobríssemos Hehehehehe Ah! Jóahren! Urrr! Oh! Já está pronta? Ficou esta manhã Vocês podem experimentar primeiro porque são os meus melhores am... Mas, mas? Ele não acabou de falar? O que é que achas que ele ia dizer? Seria melhores amarelos ou amoras? Ele ia dizer melhor amiga Eu Nem pensar, eu sou o melhor amigo dele Estás a sonhar, ele até olhou para mim Não, eu é que sou o melhor amigo dele Não, Wesh, eu sou a melhor amiga dele Porquê que ele remexeu estas pedras? Acho que já sei o que é que o malandreco anda a fazer Pois é! Coisa especial que o Muxo Muxo fez para os seus melhores amigos está oficialmente aberta Eu devia ter pensado num nome melhor para esta coisa É bom que seja perfeito Estamos quase lá amigos Mantenham os olhos fechados Oh, eu estou bem E... parem Tadá! Oh, são buracos na terra Uau! Mais ou menos Abri uns antigos túneis de rato para podermos brincar lá O... meu... composto! O... 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 o Esta coisa especial que fizeste para os teus melhores amigos é o máximo Já precisa é de um nome novo Então preparem-se para algo ainda melhor Ah, ok O quê? O que se passa? Não pode morrer Beco sem saída Não abre Pela tonel escorrega, depressa Vou apanhar-vos Não tenham medo Vai ser uma aterragem suave no musgo e depois vai ser possível fugir